Quem é você que bate de frente tentando saber o que tem na minha mente Quem é você vestido de marra com cara que veio da farra Quem é você que quando me viu parou, tá cagado de medo Eu tô com medo? Tu tá praticamente na frente de um espelho Não sou você, corri atrás, escolho estar aqui Abre a mochila que eu sei que tem pó, cocaína, heroína aí Cês são tudo igual, cê acabam na droga, amanhã eu te pego na rua Porrada na cara, polada no lomba, TV, sua carne crua Eu represento na segurança desse lugar Fuzil, pistola, colete, minha santa no bolso, na fé de que eu vou voltar O rio tá cheio de bandido, já perdi muito amigo No meio da favela, fogo torturado, dormir em paz eu não consigo Estamos num rio pra fazer a limpeça é nossa missão Tudo cercado, geral, revistado, criança, idoso ou não Paro o busão, revisto geral, subo a favela, invado a casa Viro o colchão, jogo tudo no chão, não olha na minha cara Você não entende a política, a gente usa que você é escudo Não quer saber da tua vida, família, amigo ou seu futuro Olha a diferença, não vem com essa, tu é favelado Não me irrite, não quero com o pitmão na cabeça, não vai Você acorda, determinado, sua família alimentar Enquanto eu acordo, todo suado, parto pra escola ensinar Tu entra no carro, sorriso, estampado, exílio, fuzil para fora Eu na escola, com a molecada correndo e jogando bola Você sobe a favela, mais um dia de missão, é o dia comum Sobe a favela, troca de tiro na rua, não sobra nenhum Essa manhã, tiro comendo três corpos, debaixo do sol Minha molecada fachada, com a mão na cabeça, no campo de futebol Você é um esbandido que eu tenho com isso, tu tá vendo aqui alguma marola Toda vez que entra não resolve nada e a bala sempre atravessa a escola A gente trabalha, mas não atrapalha, a segurança tem que ser real Domine uma sede, um passo por rede só pra enganar geral O sistema te engana, te deixa na lama, família desclama, abondona o total Tem forma de cana, mas nunca tem grana, a opalidade em algum hospital Te usa sem medo, impere o governo, que nem sabe quem é você É só um boneco no jogo aberto, na linha de frente esperando morrer Então, a gente trabalha, mas nunca tem que ser real